Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou dar uma super dica pra quem tá com vários problemas do carro E com essa dica você vai conseguir resolver todos os problemas do seu carro Bora lá então, hein? Bom galera, é o seguinte, aqui eu tô com esse problema que eu bato na chave do meu carro Podem ver, tô com a mão aqui na chave, na ignição aqui E o meu carro não liga de jeito nenhum, galera Então eu vou mostrar pra vocês como é que tá E depois eu vou mostrar pra vocês a solução também Bora lá então, ó Bato na chave, ó Ó Não liga, né? De novo, vamos voltar aqui a chave, vamos acionar de novo Vamos tentar de novo, ó Não quer ligar, pessoal, ó Ó Agora eu vou mostrar pra vocês qual que é o problema Bora lá então no cofre do motor Bom galera, aqui no meu caso eu tô com esse problema, tá? Essa peça tem 99% dos carros que saem de fábrica, tá? Então é uma super dica pra você que tá com problema no seu carro aí E tira essa peça fora, tá galera aqui, ó Beleza, ó É uma caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minha mesa Todo dia eu viajo pra o colégio Com uma caneta azul e uma caneta amarela Com uma caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minha mesa